Já sou uma saudade de um palestrano, e talvez tenha tomado a caramba. Estava mais bom que me daria mal, e um palácio no seu posto. E mais um de que me sentindo, na minha vida, e mais um de que me sentindo, na minha vida, e mais um de que me sentindo, na minha vida, e mais um de que me sentindo, e mais um de que me sentindo, eu adoro. A parede ao seu transformador. Mis andar de viagem, e desvi gelo do Gabriel. Eもう nem me sentindo, eu adoro, e mais um de que me sentindo, Mas sem graça, eu tava com uma da manhã que eu tavaçando Eu tava só, só assim Mas com a naquilo palestra Eu vim o que eu prefiro e mexer Eu tava matando naquele lado E um pedaço do senhor me posto Mais uma vez, você tem que dar a pena Vou me dar a possibilidade, eu juro, vou dar a pena E você tem que dar a pena, se não se infeliz Porque eu, eu queria que te vies E muito te lembrar, e muito te lembrar E você tem que dar a pena, se não se infeliz E você tem que dar a pena, se não se infeliz E você tem que dar a pena, se não se infeliz E você tem que dar a pena, se não se infeliz E você tem que dar a pena, se não se infeliz E você tem que dar a pena, se não se infeliz E você tem que dar a pena 진itio e você tem que dando a pena...